Muito bem, já estamos aqui para trazermos ou levarmos a vocês uma palavra que eu tenho certeza que vai te levantar, até porque a palavra de Deus, ela só tem esse poder, o poder de levantar, levantar, de curar, de libertar, de fortalecer e é sobre isso que nós vamos falar, nós hoje vamos falar sobre a importância de Deus descer e todas as vezes que Deus desceu, Ele nos levantou, todas as vezes que Deus desceu, foi para nos levantar, nós vamos mostrar isso aqui dentro da palavra de Deus, queria que você acompanhasse bem e nós vamos orar, orar, nós vamos orar, depois dessa mensagem aqui nós vamos fazer uma oração para que você se levante em todos os aspectos da sua vida, para que você se levante na vida financeira, se levante na vida econômica, na vida sentimental, na vida espiritual, se levante desse leito de dor, se levante desse sofrimento, desta frustração, você vai se levantar, nós vamos no final dessa live, nós vamos no final dessa live, nós vamos no final dessa live, fazer uma oração para que você, para que se cumpra a palavra de Deus, vamos pedir para Ele descer, para que possamos mais uma vez nos levantar, vamos dar aí um tempo para que as pessoas possam se ligar e até comunicar uns aos outros, porque eu sei que as palavras que nós temos dado, tem ajudado a muita gente, a pizzaria lá da Bahia está sempre junto conosco, tem uma pessoa pedindo oração pela causa na justiça, isso vai acontecer, nós vamos orar, já já, e como nós vamos falar, você vai se levantar, hoje você vai se levantar, você que está caído, quem sabe no pecado, na acusação, sofrendo acusação, tudo inferno, você vai se levantar hoje, tá bom? com a Eula, Eula, que Deus abençoe os senhores, muito obrigado Eula, vocês também, nome de Cristo Jesus, a Sônia também nos manda um abraço, nos abençoe, o Caio pede oração pela sua família, o Bispo, passo rápido, passo rápido que não deu para ler, me ajuda aí, Carlotinha, Mônica Alves, Eliseu, Deus abençoe, a Camila também pede oração para conseguir o emprego, nós vamos orar, Camila, nós vamos orar, vamos orar, vai dar tudo certo, Eliseu também nos manda um abraço, André, estou precisando de ajuda, ok? E pelo do compasso, para ter um atendimento, alguém perguntou, é só ir até a ITE? É só, nós estamos todos os dias ali na ITE, Avenida Dom Helder Câmara, número 3196, atendemos diariamente, qualquer hora que você chegar, você nos encontra ali, atendendo, dando toda a atenção, se você precisa também de uma visita, hoje mesmo, eu fui até o hospital, Norte Dó, fazer uma visita a um senhor doente, você que precisa de uma visita, você que precisa também de uma visita no seu lar, uma oração na sua casa, nós também temos ido, visitado lares, abençoados famílias, você pode contar conosco, se você deseja uma visita, nos mande o endereço, o telefone, para nós ligarmos, e marcarmos a visita, ou ao seu lar, sua casa para uma oração, ou a um familiar seu, que esteja doente, no hospital, tá bom? Então, vamos dar mais um tempinho aí, já dá para começar? Já dá? Já passaram os sete minutos? Então, eu queria hoje, mostrar, dentro da palavra de Deus, que todas as vezes, que Deus desceu, Ele desceu, para nos levantar, Ele desceu, todas as vezes, que Deus desceu, Ele desceu, para levantar, para levantar o seu povo, para levantar você, que me assiste agora, e encontra-se, diante de uma situação, difícil, por isso, repito, nós vamos, daqui a pouco, orar, e pedir, para que Deus desça, aí onde você está, Ele vai descer, aí onde você está, e o que vai acontecer, é o que está escrito, você vai se levantar, eu queria que você, abrisse a sua Bíblia, aí, no livro, de João, capítulo 8, por favor, João, capítulo 8, é, a mulher adúltera, eu queria que você, é, é, abrisse aí, a sua Bíblia, João, capítulo 8, versículo 1, João, capítulo 8, versículo 1, queria que você, abrisse aí, por favor, a sua Bíblia, para que possamos, então, acompanhar, primeiro, eu vou mostrar, para você, as vezes, que Deus desceu, e desceu, a fim de livrar, primeiro, diz aqui, deixa a sua Bíblia aberta, aí, em João, capítulo 8, deixa a sua Bíblia aberta, mas, em Êxodo, capítulo 3, também, versículo 8, diz, por isto, quando o povo de Israel, encontrava-se no Egito, escravizado, por faraó, gemendo, gemendo, na mais perfeita, escravidão, sofrendo, Deus, ele chamou Moisés, no Sinai, e ele disse assim, por isso, desci, tenho ouvido o clamor, do meu povo, que está no Egito, e por isso, o que que eu ouvi, aí, com você, deixa eu só dar uma olhadinha, aqui, que eu acho que está bem, temos, só um, um minuto, por favor, que nós estamos tendo, um problema, com outro, com outro, aparelho, só um minuto, então, nos dê aí, apenas um, um minuto, a Daniele, Cristina, entrou também agora, a Brenda, também entrou, agora, é, Caio Santana, diz, vem, para Portugal, em breve, em breve, a Evelyn, também, acabou de entrar, a Carla, oi, bispo, oi, Deus te abençoe, manda um beijo, para o Marcelo, Rodrigues, também, muitos, estão pedindo, igreja em Angola, não é isso, em breve, estaremos, também, em Angola, bispo, eu sou de Santos, litoral, amém, nunca me esqueci, quando o Senhor, é, falava-me, de Jesus, muito bem, então, a gente estava no errado, hã? estava no errado, ah, é? é, agora está certo, agora está, está certo agora? uhum, que a gente anunciou, e estava no meu Instagram, ah, é? ah, muito bem, então, o que nós, vamos, deixa eu só fazer uma introdução, para os que estão entrando agora, acabaram de entrar, nós vamos falar, sobre, a oração que nós vamos fazer agora, pedindo para Deus descer, porque todas as vezes que Deus desce, Ele sempre desceu para nos levantar, Deus sempre desceu para nos levantar, todas as vezes que Deus desceu, Ele levantou alguém, levantou o seu povo, Ele levantou alguém, e Ele vai te levantar, desse leito de dor hoje, desse desemprego, dessa miséria, dessa dor, desse lar destruído, talvez, desse pecado, dessa condenação, hoje Ele vai te levantar, porque nós vamos orar, para que isso aconteça, então, abra a sua Bíblia, em João, capítulo 8, deixa aberta aí, João, capítulo 8, João, capítulo 8, nos acompanhe, porque, eu estava falando, que quando Deus, quando o povo de Israel, eles estavam presos no Egito, sobre a escravidão de Faraó, gemendo, o que que eles fizeram? Eles clamaram, e diz a Bíblia, que Deus desceu, a fim de livrá-los, aí diz assim, por isso, em Êxodo 3, deixa aberta aí, em João 8, mas em Êxodo 3, diz assim, por isso, desci, a fim de livrá-lo, das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir, olha só, olha só, por isso, desci, a fim de livrá-lo, das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir, Deus, Ele desce, para nos levantar, Deus, Ele desce, para quê? Qual é o propósito, de Deus em descer? Sempre nos levantar, aí, ô, 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 Carlotinha, é, o mesmo aconteceu, quando Deus viu, que nós, estávamos perdidos, nos nossos pecados, e delitos, e, de certeza, a nossa alma, desceria ao inferno, o que que Ele fez? A Bíblia diz que Ele, fez o Seu Filho descer, ele, mais uma vez, por meio do Seu Filho, Jesus, desceu, então, veja só, que todas as vezes, que Ele desce, Ele desce, para nos levantar, Ele, por meio de Jesus, desceu, para quê? Para nos redimir, para nos lavar, e para nos fazer subir, para nos levantar mesmo, para nos levar aos céus, para nos levar aos céus, porque, nós somos salvos, pela graça, mediante, o sangue de Jesus Cristo, derramado, na cruz do Calvário, então, assim como Ele desceu, no Egito, para livrar, para livrar, o povo, da escravidão, Ele, quando precisou, fez, o Seu Filho, Jesus, descer, a fim de nos livrar, do inferno, a fim de nos livrar, das doenças, das acusações, enfim, e nos fazer levantar, e nos levar aos céus, então, Ele desceu, para que venhamos subir, agora, você vai entender melhor, isso, por meio, dessa palavra, aqui, da mulher, adulta, diz assim, Carla, olha só, presta atenção, preste bastante atenção, porque você vai aprender, muito agora, e é isso, que nós temos passado, ali, na ITE, nós temos tido, tempo, para ensinar, e não passar, apenas, uma palavra rasa, mas, queremos levar, algo mais profundo, uma comida, mais sólida, o que eu estou passando aqui, é o que eu já passei, na, 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 na igreja, é, talvez você, esteja pegando, de segunda mão, de segunda mão, nada é bom, é bom, tudo, fresquinho, né, então, veja, veja, vamos ver, mais uma vez, Jesus, Deus descendo, a fim de livrar, agora, uma prostituta, uma prostituta, ou uma adulta, é melhor dizendo, diz o texto sagrado assim, Jesus, entretanto, foi para o monte, das oliveiras, e de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava, olha só, assentando, os ensinava, quer dizer, ele se abaixou, para ensinar, ele se abaixou, para nos levantar, que coisa gloriosa, né, mais uma vez, mostra, Deus, se inclinando, Deus abaixando, para nos levantar, os escribas, e fariseus, trouxeram, a sua presença, uma mulher, surpreendida, em adultério, e fazendo-a, ficar, de pé, no meio, de todos, para envergonhá-la, eles trouxeram, pegaram uma mulher, em fragrante adultério, e pôs ela de pé, no meio de todos, com, com, com o, como é que se diz, com o desejo, de envergonhar mesmo, né, de envergonhá-la, de envergonhá-la, vamos continuar então, e disseram a Jesus, mestre, esta mulher, foi apanhada em fragrante, adultério, e na lei, e na lei, nos mandou Moisés, que tais mulheres, sejam, apedrejadas, tu pôs o que dizes, querendo pegar, Jesus, eles querendo pegar Jesus, porque Jesus, não podia ir contra a lei, tampouco, poderia condená-lo, ele não podia ir contra a lei, que era um mandamento, uma vez, pego, em adultério, a lei, dizia que deveria, ser apedrejada, e ele, mas ele não veio, para, para, para descumprir a lei, não veio, pelo contrário, ele veio para cumprir, ele veio para cumprir, então, diz assim, o texto sagrado, olha só, que coisa gloriosa, olha que coisa maravilhosa, e diziam eles isto, tentando, para terem, do que o acusar, mas Jesus, aleluia, mas Jesus, inclinando-se, quer dizer, desceu, desceu, vamos lá, primeiro, lá em Êxodo 3, diz que ele desceu, a fim de livrar o povo, que estava na escravidão, depois, ele enviou, fez o seu filho descer, perdão, ele desceu no Egito, a fim de fazer o povo subir, né, depois ele fez, o seu filho descer, para também, nos fazer subir, e aqui, ô Carla, ele estava diante, de uma situação, apresentaram para ele, uma mulher, que foi pega, em fragrante adultério, pela lei, ela teria que realmente, ser apedrejada, mas o que que ele fez? A Bíblia diz que ele, desceu, se abaixou, e começou a escrever, no chão, por que que ele se abaixou? Para levantá-la, e foi o que aconteceu, porque, diz aqui assim, como, deixa eu ver, isto dizia, isso dizia ele, para tentarem, acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra, com o dedo, como insistissem, na pergunta, Jesus, se levantou, para eles, para a situação, da mulher, Jesus se inclinou, mas como eles, insistiram, na pergunta, para eles, Jesus se levantou, se não é autoridade, autoridade, exatamente, ele podia, ele podia, tanto se inclinar, para resgatar, quanto também, se posicionar, eu posso, e você veja, ele, ele, ele se levanta, para os orgulhosos, para os que acham, os donos da lei, os, os santos, e ele, se abaixa, para o pecador, para o perdido, para o doente, ele desce, para o desesperado, para o aflito, para o que está gemendo, porque está na escravidão, e aí, Jesus, então, quando eles, perguntaram, quando eles perguntaram, Jesus se abaixou, se abaixou, para aquela mulher, ele desceu, ele desceu, para aquela mulher, mas, quando eles voltaram, a perguntar de novo, então, Jesus se levantou, como a carotinha, bem colocou, como sinal, de autoridade, levantou-se, e disse, aquele que dentre vós, estiver sem pecado, seja o primeiro, que atire a pedra, e tornando, a inclinar-se, desceu, para aquela senhora, de novo, aqui já era para ela, não era para eles, ele desceu, ele desceu, voltou a descer, tornando-se, a inclinar-se, escrevia no chão, mas, ouvindo eles, estas respostas, e, acusados, pela própria consciência, foram se retirando, um por um, e começou, pelo mais velho, até, os últimos, ficando só Jesus, e a mulher, no meio, aonde estava, erguendo-se Jesus, e não vendo, a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão, os teus acusadores, ninguém, te condenou, ninguém, te apedrejou, respondeu ela, ninguém, senhor, então, lhe disse Jesus, nem, tampouco, eu, te condeno, vá em paz, ou seja, ele, a levantou, não é isso? Ele, a levantou, não é isso? Quando ele fala, para ela assim, nem eu, tampouco, te condeno, ali, ele libertou ela, ele deu liberdade, a ela, porque ele poderia, ele era o único, que podia acusá-la, mas ele foi defendê-la, não é? Foi, saiu disso, desceu para defendê-la, desceu para defendê-la, e é isso, meu amigo, que ele, faz, com todos aqueles, que se humilham, todos aqueles, que se humilham, não importa a situação, que você esteja passando, nesse momento, não sei se é de escravidão, não sei se você está, acamado, enfermo, sendo apedrejado, humilhado, endividado, diante, de inúmeras situações, todas as vezes, está aqui, eu mostrei, e temos muito mais exemplos, na Bíblia, que o tempo não nos permite, na igreja, nós podemos mastigar melhor, e passar as coisas, de uma outra, de uma forma mais clara, mas, todas as vezes, que ele desceu, ele desceu para fazer, o aflito, o necessitado, o pecador, se levantar, se levantar, e é isso, que vai acontecer, na sua vida. Você veja, quando Moisés, soube, que Deus tinha escolhido ele, para livrar o povo, ele falou assim, mas, eu, eu, eu vou fazer isso? A pessoa, a lei, é sempre a coisa, não farás, não pode, quem sou eu, para fazer isso? Quem sou eu? Mas, quem sou eu? Deus vem para você e diz, não, eu farei, porque não é sobre, eu até escrevi aqui, não é sobre, não é sobre, a minha fraqueza, é sobre, a sua força, a força de Deus, não é sobre, a minha pobreza, mas a sua inesgotável riqueza, não é a minha limitação, mas é o Deus ilimitado, que eu tenho. Então, quando Deus fala assim, olha, quando Moisés falou, mas quem é o Senhor? Qual o seu nome? Ele falou, eu sou. Ele falou, eu sou. O que ele queria dizer? É como se eu pegasse, assim, um cheque em branco, falasse assim, toma, isso aqui é o que você quiser. Deus falou assim, eu sou. O que você quer que eu seja? Eu sou, você precisa, o que você precisa? Eu sou seu provedor, eu sou seu amigo, eu sou seu conselheiro, eu sou seu pai, seu amigo, eu sou aquele que vou resgatar, que eu vou te prosperar, que eu vou te curar, que eu vou te dar salvação. Eu sou, eu sou o que você quiser. Você pode ter o Deus que você quiser na sua vida. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é a sua, João? Nós temos muitas, né? Muitas. Quem é? Ele é esse Deus. Ele é, Deus, ele é, quando ele fala, eu sou, ele é o que eu preciso, ele é o que a sua necessidade pede agora. Teve pessoas que pediram pra orar pelo doente, vida financeira, o que mais? Financeira, doença, emprego, Quer dizer, quem é esse Deus, esse eu sou? Ele é o que você precisa agora, ele é o que te vai dar emprego, vai te dar cura, o que vai visitar o teu lar, que vai te trazer prosperidade, ele é Deus. e ele desce pra nos levantar, guarda essa. Ele se inclina. Ele se inclina pra nos levantar. Lá no Egito, vendo o povo no Egito, desceu e disse, eu desci a fim de fazer subir. Vendo-nos escravizados pelo pecado, ele fez seu filho descer pra nos levar pra glória. A mulher, a ponto de ser apedrejada, ele desceu e levantou ela. E levantou, e a levantou. E nessa noite, ele também vai te levantar. Vamos orar. Eu quero convidar você agora pra orar. Quero que você escreva aí. Por que você quer que eu ore por você? Em que área da sua vida você quer que Deus venha te levantar? Espírito. Bispo, eu quero ser mais forte. Espiritualmente. Bispo, eu quero me levantar financeiramente. Inclusive, inclusive, a próxima live que nós vamos fazer, nós vamos trazer algo revelador no sentido financeiro. Que nós falávamos ontem, na reunião de segunda-feira, que foi algo que abençoou a vida das pessoas. Não perca a próxima live. Você vai tomar um susto quando nós revelarmos o que temos a revelar pra você. É algo profundo. Profundamente profundo. Não sei se isso é redundância, mas é profundamente profundo. O que nós... É tremendo, né? É muito glorioso. É muito glorioso. Quem esteve lá, realmente, não tinha como ser diferente. Não tinha. Foi extraordinário. Nós temos ali... Porque nós temos tirado todo o tempo, com um único objetivo, o ensinamento da palavra e a busca. Inclusive, nesta quarta-feira, se você deseja algo mais forte, ali nós temos todo o tempo pra isso. Usamos todo o tempo. O tempo que nós usamos ali na ITE é para buscarmos a Deus e conhecermos. E o conhecermos. Conhecermos profundamente. Por isso, nós temos procurado dar palavras que, de fato, são reveladoras. Não basta só a gente conhecer a Deus. Temos que... Prosseguir e conhecê-lo. Não é isso? É isso aí. É isso aí. Conhecermos e prossegamos. Prossigamos em conhecer. Porque é essa intimidade que vai trazer este Deus pra sua vida. O Deus que vai suprir a sua necessidade por completo. Que vai te levantar. Que vai se inclinar. Toda vez que você precisar, Ele vai descer pra você. Tá aí. A Juliana tá dizendo vai lá na ITE e eles irão te ajudar. Amém. Você que tem ido à ITE e tem recebido as palavras. Eu queria ouvir. Eu queria que alguém escrevesse aí alguma coisa. O que você tem recebido ali? O que tem sido os cultos às quartas, aos domingos, ali na ITE? É... Diga aí. Lurdinha e Eduardo, que Deus abençoe. Tá, Lurdinha? Hoje eu vi teu esposo. Hoje eu vi o teu esposo, Lurdinha. Ele tava lá na suburbana, atravessando a rua. Tá mancando por quê, hein, Lurdinha? Por que que o Eduardo tá mancando? Eu vi ele mancando hoje. Tava de bermuda verde. Falei, vou contar pra Lurdinha que ele tá na rua. Tava lá na suburbana. Cabelo branco, Eduardo. Vamos lá, então. Vamos orar. Vamos... É... É... Orar. Inclusive, uma pessoa pede, vai fazer uma cirurgia, pede oração. Não é isso? É... A alegria do Espírito Santo está sobre o Senhor. Amém. Graças a Deus. Ele nos resgatou. Ele... O sangue dele nos limpou. Nos devolveu a alegria da salvação. Ele nos devolveu a alegria da salvação. Olha o Caio, falou, meus tios têm ido da ITE, estou amando. Ah, é? Um abraço, Caio, pra ele. É, obrigado, Caio. Deus abençoe seu tio. É... Um verdade... A Jussara diz, a ITE é um verdadeiro encontro com Deus. Amém. Né? Poxa, que bacana. Muita gente. Bispo, eu quero me levantar na vida financeira, saúde sentimental. Eu sou da Universal, mas vou na ITE. E conhe... Como é que é? Conheço o ministério. Conheço o ministério. Convertir. É... Me convertir. Me colocar em prática as suas palavras. Me colocar em prática as suas palavras. É... Que Deus abençoe. A Lurdinha está dizendo, joga uma pedra. Jogaram uma pedra no nosso carro. Ah, jogaram uma pedra no nosso carro. Sério? Coitada Lurdinha. Vamos orar por todos agora. Vamos, então, falar com Deus. Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos, então, falar com Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Cristo Jesus, nós estamos na Tua presença agora, meu Pai. E... Quando o Teu povo encontrava-se no Egito, debaixo da dura escravidão de faraó, o Senhor desceu a fim de livrá-los e fazê-los subir. Ah, meu Deus! Vendo o Senhor a cada um de nós perdidos nos nossos pecados e delitos, o Senhor também desceu através do Teu Filho Jesus e nos deu a oportunidade de subirmos aos céus. Aleluias! Aleluias! Louvado seja o Teu nome, Senhor! Quando aquela mulher adúltera foi pega, julgada, levada até o Senhor para ser envergonhada e apedrejada, o Senhor também viu dentro dela um coração desesperado, um coração aflito, um coração desejoso de um perdão, de uma providência, de uma saída, porque ali para ela, Senhor, não tinha saída. Ela já estava condenada, como muitos se sentem talvez agora, meu Pai, como um dia eu me senti, ó Deus. Porém, o Senhor mais uma vez se abaixou. Aleluias! O Senhor se inclinou, meu Pai, se inclinou e levantou e fez aquela mulher se levantar dizendo cadê teus acusadores? Se eles não te condenaram, tampouco eu te condeno. Vá em paz! Levantou ela, meu Deus, tirou o desespero da morte que havia dentro dela. E eu quero agora te pedir que o Senhor desça sobre todos, meu Pai, que estão orando conosco neste momento, estão desejosos da tua descida por alguma causa, quem sabe por uma doença, essa criatura que se encontra doente ou tem um familiar doente. Desce e cura, Senhor. Cura, Senhor. Meu Deus, esse casal que se encontra à beira da separação, desce e une, Senhor. Esta criatura endividada que já não sabe mais o que fazer para sair da situação difícil econômica em que ela se encontra, desce sobre ela e faça abrir uma porta, meu Pai, e que todos que estão agora unidos conosco em oração possam receber esse glorioso Deus que se inclina para o aflito. Aleluia. Oh, meu Deus, quem tem um Deus como nosso, sendo o Senhor um ser tão glorioso, tão grandioso, e sendo nós seres tão pequeninos, o Senhor se inclina para nós. Ah, o Senhor se inclina para nós. como é bom saber disso, meu Pai, que o Deus que criou os céus e a terra se inclina para nós. Aleluia. Então, meu Deus, toma a vida de cada criatura que ora conosco nas Tuas mãos. nós determinamos a bênção sobre todos, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito bem. Graças a Deus. Olha, em Cristo Jesus sejam abençoados. Ele desceu aí. Ele desceu aí agora. É só agora é você crer, né, Carla Altinha? É crer. Ele desceu a fim de te livrar. Ele hoje está sendo para você o Deus que você precisa. E aproveite, não perca nunca isso dentro de você. Embora venha a aposição, você não pode, Deus vem e diz, eu faço por você. Porque Ele já fez. Ele pagou um preço pela sua vida. Creia nisso e viva isso. Amém? E eu quero lembrar que domingo agora nós vamos ter o terceiro e o último domingo de, olha, depois, eu quero dizer, nós trouxemos para o Brasil a água do tratamento que salvou, eu não tenho um número de pessoas que essa água salvou. A água do tratamento espiritual, só aqui no meu computador que eu tenho de pessoas, de testemunhos de pessoas com câncer em estado terminal, que foram salvas por meio dessa água, é grande demais. É um número assim, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Já salvou meu filho, que fala, a Rose falou, já salvou meu filho. Ah é? Salvou seu filho, Rose. Então, depois desse tratamento com a água, que hoje está espalhado pelo mundo inteiro, em quase todas as igrejas, se faz o tratamento com a água que nós trouxemos de África, porque eu fui o primeiro a ser curado, estava com a malária, muito mal no hospital, a pessoa que estava ao meu lado faleceu e eu apresentei a água, bebi e fui. No outro dia, tinha desaparecido, tinha desaparecido. Então, eu falei, poxa, se serve para mim, vai servir para as pessoas e começamos a usar e você de Angola, de Moçambique, aqui do Rio de Janeiro e do mundo inteiro, sabe? do poder dessa água. Agora, agora, o Carla, Deus nos deu algo glorioso, Deus nos deu algo que nós estamos vendo ali na ITE, no domingo, coisas que muito sinceramente, nesses trinta e poucos anos de ministério, eu nunca vi o que eu estou vendo ali. Sobre a quebra da maldição da vida para trás e da vida parada. A quebra da maldição da vida para trás e da vida parada. O ritual que nós fazemos espiritual, as pessoas que carregam essa maldição, quem tem ido ali aos domingos tem visto. quando eu mando andar para trás, as pessoas andam. Você viu aquelas várias pessoas que eu falo assim, anda para trás, as pessoas conseguem andar com facilidade. E as pessoas são normais. Não estão manifestadas, não. Não estão manifestadas, não. Uma senhora colocou um monte de currículo e você colocou e botou-se na frente, seus projetos estão aqui, venha ter seus projetos. Ela não conseguia ir. Não conseguia andar, dar um passo para frente. mas para trás ela ia, mas para os projetos dela ela não ia. Exato, exato. É surpreendente. Então, e outra, a maldição da vida parada. Não acontece nada. Tua vida está parada. Nós, é só você vendo. Olha, não dá para falar aqui. Deus deu uma direção. Olha. Deus é Deus de propósito. Meu Deus, é Deus de propósito. Sim. porque o que está acontecendo, o que está acontecendo, o rapaz, ele falou assim, bispo, eu não sei se você, ah, não, você não chegou a ouvir esse rapaz das trufas. Ele falou assim, olha, bispo, eu estava tudo parado, mas as coisas na minha vida agora, eu estou passando as noites sem dormir. para poder dar conta dos pedidos. E para ter elogiado como as melhores, as melhores trufas. As melhores trufas. Ele falou, olha, eu estou passando noites acordado porque eu não estou conseguindo dar conta dos pedidos que estão sendo feitos. Não tinha quase pedido. depois da quebra da maldição da vida para trás, da vida andar para trás e da vida parada. É como se os pés das pessoas estivessem para trás. Espiritualmente falando, é como se os teus pés estivessem para trás. E eu tenho provado isso na Bíblia, eu tenho mostrado na Bíblia. Nessa semana, no domingo, eu falava de quando o povo de Israel estava lá nos muros para entrar, para tomar posse da terra dos amonitas. E quando o rei foi lá e pegou o seu filho e sacrificou no muro aos seus deuses, Israel, Deus já tinha promessa. Deus já tinha dito que o povo ia se apossar daquela cidade. mas a atitude daquele rei fez o povo de Deus voltar para trás. Tem gente que tem promessa e a promessa está adiada. Porque você tem voltado para trás, carrega essa maldição de andar para trás. Sua vida só anda para trás. Eles estavam no muro. eles já estavam a ponto de entrar na cidade. Com a mão na bênção, Carla. Com a mão na bênção e a Bíblia diz que o pavor e o medo foi tão grande que eles voltaram para trás. recuaram. Tem gente assim, Carla, está nos assistindo agora. Ou tua vida é uma maldição de vida parada. Ou de vida para trás. Tudo teu só dá para trás. Nesse domingo, experimenta. Experimenta. domingo agora às sete da manhã como às dez horas da manhã e às dezoito horas nós vamos quebrar essa maldição. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe, Carla Tinha. Deus abençoe a todos. Obrigada pelo pessoal por nos aturar. É, live. Nós temos um canal no YouTube, bispojãoleixo.itse. Você pode se inscrever lá. Tem várias mensagens. Essa inclusive vai para lá daqui a pouquinho. E inscreva-se no nosso canal e curtam bastante. Obrigada Angola, Moçambique por vocês estarem presentes. Eu vi um monte de gente. Sandra, um monte de gente lá de Moçambique, de Angola. Deus abençoe. Muito obrigada. E fique com Deus. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Então, tá aí. Então, nós voltamos a fazer a próxima falando dessa coisa financeira muito importante. essa palavra que foi dada ontem lá na ITE, Avenida Dom Helder Câmara, número 3196, na antiga Ford. Você vai ver o que que tá acontecendo coisas ali que há muito tempo você não vê. Eu te garanto. Eu te garanto. Eu lhe garanto. Tá acontecendo coisas que há muito tempo você não vê. Ou que nunca viu. Ou que... Exatamente. Ou que nunca viu. Nunca viu. Nós vamos ficando por aqui, lembrando como sempre. Ah, não. Você prometeu que você não ia usar. Prometeu. Prometeu. Mas tipo a lurdinha lurdinha não dá. Luginha perdão. Eu já consegui tirar. Porque ela vai estar... Prometeu, irmão. Esquecemos. Luginha perdão. É a força do hábito. Um beijo. Deus abençoe a tanto. Botou a mão na cama que ela pode ligar. Ah, ok. Um beijo.